Olá pessoal, tudo bom? Olha, hoje vai ter uma demonstração aqui pra vocês Vai ser dessa máquina Sansei MQ4 Mas você vai poder estar usando essa dica que eu vou passar pra vocês em qualquer outra máquina Reta, industrial, eletrônica, pode ser a Jack, pode ser a Jack A4, A3, F4 Qualquer marca e modelo você vai poder fazer a mesma coisa, tá? Tá? Primeiramente aqui, muitos clientes têm muita dúvida na hora da posição de colocar a agulha aqui na barra Então existe uma posição certa pra se colocar Se você observar a agulha, ela tem uma cavidade, um chanfrado aqui, tá? Esse chanfro, você tem que direcionar ela na hora de instalar aqui na barra pro seu lado direito, tá? A parte da cava chanfrada tem que ficar pro seu lado direito Então, você faz o seguinte Com ela mais ou menos posicionada aqui Você vem aqui, ó, instala ela aqui, tá? Ó Coloca aqui no furinho Colocou até lá em cima, tá? Sentiu que ela bateu? Você vai direcionar a cava, tá? Pro meu lado direito, o mais centrado possível Vem aqui com uma chave de fenda que vai pra você na hora que você compra a máquina Aperta a agulha Pronto Tá instalado Então, galera, a agulha já tá instalada corretamente Tá tudo certinho, tá? Com a agulha instalada corretamente O que que você vai evitar? Falhas de ponto Quebras de agulha Entendeu? O ponto ficar todo embolado, tá? Por isso que é muito importante a posição da agulha estar correta, tá? Então, eu quero agradecer a vocês aí Esse foi mais um vídeo explicativo pra vocês aí Não deixe de curtir, tá? Dê o seu joinha lá e pode comentar Que assim que puder, eu vou responder Abraço a todos Abraço a todos